Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos compartilhar batata recheada com presunto e mussarela. Uma receita muito fácil, muito simples. Vamos para o vídeo então. Antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o sininho para notificação de cada vídeo postado, você será notificado. Vamos para a receita, que é uma receita deliciosa, que dá para você preparar aí para a sua família, no almoço de domingo, durante a semana, como você quiser. Vamos lá. Batata recheada. Receita de hoje. Eu separei aqui na mesa o que nós vamos precisar. Cebola, alho, presunto e mussarela. Estão aqui separados já. Presunto e mussarela são 300 gramas. Tempero a gosto, separei aqui o sal, as batatas, manteiga e creme de leite. E uma travessa, onde nós vamos preparar essa batata recheada. Agora, eu vou ou cozinhar direto na panela de pressão com as cascas, ou descasca e já leva para cozinhar. Vai ficar bem mais rápido a receita. Eu vou descascar as batatas e colocar na panela de pressão para cozinhar. É uma receita rápida e fácil. Vou descascar as batatas e depois levar para cozinhar. Vai ficar bem mais rápido. Eu vou descascar as batatas e depois levar para cozinhar. Eu vou descascar as batatas e depois levar para cozinhar. Eu vou descascar as batatas e depois levar para cozinhar. Tô usando aqui sete batatas grandes. Aqui a minha travessa não é grande. Prontinho, batata descascada. Agora eu vou colocar pra cozinhar. Aqui eu ponho lá de pressão. Vamos lá. Agora enquanto a batata cozinha, vou preparar os temperos, alho e cebola. E vou picar, deixar bem picadinho. Coloquei essa chama maior aqui. Pra ser bem mais rápido. Os temperos já tá tudo picadinho. O alho, a cebola. Já pegou a pressão já na batata. Agora eu vou picar o prosunto e a mussarela. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O SAL COMente MENQUER E PROVAR Nanoir COットOSO A FICAL E A MASS united E mexer bem Prontinho, já provei o sal, tá? Ótimo, agora vamos montar Gente, eu esqueci de falar pra vocês também Colocar também os temperos, a cebola e o alho Vamos mexer bem aqui e montar A travessa já tá aqui já Pode acrescentar também pimenta Tô esquecendo da pimenta Vai dar um toque a mais nesses temperos aqui Dá mais uma mexidinha, hum, que cheirinho, que delícia Agora nós vamos montar aqui A travessa E vai espalhando A primeira camada com o purê Fica assim, a primeira camada com a batata Agora nós vamos ver com o presunto Nós vamos colocar depois da primeira camada de batata O presunto e a mussarela E assim nós vamos montando A mesma coisa A mesma coisa Vamos amassar A batata certinho Dá uma Olha só Na forma A mesma coisa Olha, eu peguei duas colheres pra facilitar Vai espalhar a última camada de batata Espalhar bem assim, devagar Olha, espalhar bem rápido Vai vir o recheio, o presunto e a mussarela junto Olha, bem devagar Contra a colher Você pode apoiar também Ajudar Desce assim, olha Vai deslizando na massa que vai certinho Se for bem rápido Se for bem rápido O recheio vai subir Vai ficar certinho Deslizando bem devagarzinho E as técnicas, né? As técnicas na culinária E conforme eu compartilho com vocês Receitas de culinária Vocês vão acompanhando aí Que tem dicas, tá? Essa daqui é uma dica Você vem deslizando Certinho Tem as dicas aí Compartilho com vocês Olha que bonito que ficou Certinho, olha Ajuda aqui, tira aqui, olha E prontinho Ficou assim, olha Certinho Lisinha a massa Agora nós vamos finalizar Com presunto e mussarela Agora nós vamos finalizar Com presunto E depois a mussarela A mussarela A mussarela Muito bem O jeito que ficou Olha aqui embaixo Deixa eu ver se dá pra virar aqui Olha como que ficou Fica muito bonito Também na travessa E aqui em cima também Agora nós vamos levar Pra dar uma gratinada Se você quiser colocar Se você quiser colocar mais presunto Mais mussarela Pra ficar bem mais recheado Pode pôr Agora vai ao forno Nós vamos tirar Até ficar bem douradinho Até derreter todo esse queijo Vamos colocar essa maravilha Vamos colocar essa maravilha aqui Olha Batata recheada De presunto e mussarela Vamos colocar no forno agora Enquanto tá A batata lá no forno Já a louça tá lavada Essa aqui eu usei Já sequei a pia Rapidinho Eu vou compartilhar com vocês Nas comprinhas rosas Que eu acrescentei aqui Aqui na cozinha O tapete Olha aqui Que bracinho que ficou Ali no fogão O pano de prato E aqui pendurado Então essa colherzinha Silicone rosa Aqui do lado Aqui ó Do lado do fogão Precisou tá aqui do lado O quadrinho tá aqui na parede Tem outro quadro aqui E a batata tá lá No forno E tá assim Aqui eu coloquei essa galinha Pra decorar com esses ovinhos Que eu já tinha O meu esposo que me deu Essa menininha aqui Com o cervo Uma gracinha É mais pra decorar Depois que finaliza A pia E quando eu vou usar aqui Aí eu tiro O objeto de decoração Pra não atrapalhar Deixar a pia Mais funcional A cortina Faz tempinho Que eu já tinha Essa cortina Tirei pra lavar E aqui em cima Dela Aqui tem uns ilhós A organização aqui em casa Acabei levando Pra chacra Tem que trazer Aquelas argolinhas E aqui na frente E aqui na frente Onde tem mais o suportinho Olha É um outro varão Que vai É a rendinha Dela Pra finalizar a cortina Eu tirei pra lavar Assim Limpinha Organizada Na hora que a gente mexe Com as comidas Alimentos Faz sujeira Faz bagunça Mas depois Só organizar tudo Limpar tudo Secou Guardou no lugar Agora vou descascar a laranja Porque o Matheus Tá querendo laranja Vamos aguardar Até a nossa Nossa batata recheada Ficar pronta Já desliguei a batata Recheada Olha como que ficou Super douradinha É uns 30 minutos Vai depender Da potência Do seu forno Aí O ponto É tá bem douradinho Em cima Bem crocante Olha Igual vocês estão vendo Hum Que Deus Tá um cheiro Delicioso Aqui Vou tirar Colocar aqui em cima Do fogão Daqui a pouco Nós vamos provar Deixa o forno Meia Aperto Assim Ele para aqui E depois Depois eu vou tirar Eu falei que ia tirar Bora Mas eu vou esperar Um pouco Porque tá bem quente A forma Tem que tomar cuidado Deixar bem aberto Assim O forno E vai tá esfriando Depois Eu vou tirar E colocar aqui em cima Vamos aguardar Um pouco Olha o barulhinho Do queijo Não sei se tá dando Pra ouvir E aí E tá prontinha Nossa batata recheada Olha que delícia Tá bem amarelinha Crocante Agora nós vamos provar Como que ficou Essa delícia O cheiro tá Delicioso Hum Vamos provar Olha que delícia Aqui Tá bem Assadinho Aqui dos lados Vou pegar esse garfo Aqui Pra me ajudar Aqui Vou tirar Vou pegar esse pedanço Aqui Hum Quentinho Olha Hum Que delícia Que delícia Hum Olha Olha aqui Risunto junto com a mozzarela Com a batata Uma delícia Vamos provar Olha Peguei um pedaço Aqui Olha que delícia Hum Vamos provar Tá dando água na boca Eu vou provar Olha que delícia Hum Nunca saiu em fumaça Hum Delícia Só pra aqui Que tá Quente Hum 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 Essa parte aqui É bem crocante Hum 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 A gente sente o sabor da batata A gente sente o sabor da batata Ficou uma delícia Ficou uma delícia Faça aí Fica essa sugestão De prato do dia Pra você preparar aí pra sua família Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe seu gostei Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Para cada vídeo que vamos forçar aqui Você será notificado Que Deus abençoe a todos vocês E até o nosso próximo vídeo Com mais receitas Com mais receitas Pra vocês Hum Vou continuar aqui Com a minha batata Recheada De presunto e mussarela Se inscreva Se inscreva no canal.